E hoje iremos reagir ao som de... Passes da Justiça, Almirante de One Piece Com o Kaito, com o feat de Marquinhos e N-Rap É isso aí galera, eu tô sem muito delongas Bora lá, quem fala é a dama E aí, quem fala é o vagabinho, mano? Bora lá então galera, pra esse som do Kaito Que deve estar muito incrível com a participação de N-Rap e Marquinhos Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho É isso aí galera, pra fazer parte da tropa você também, mano Não só aqui, como lá na roxinha, tem o Discord O link tá aqui na descrição, não perca tempo Quer trocar uma ideia com a gente, entendeu? Quer jogar com a gente, então mano Só colar lá no Discord lá, entendeu? Vim fazer parte da tropa, fechou? Então espero você lá E também tem a roxinha, que a gente vai fazer live lá com vocês, mano E outra, Discord, live, jogo Espero vocês lá, fechou? E também tem os que se jogou alguma coisa? Acho que não, né? Eu achei que seria tipo se embananar tudo lá na hora do... De ler lá no vídeo Mas é isso aí galera, mano Então, não tem muito o que falar Só dá aquela moral pra gente, segue A gente nos outros canais de vlog, de tudo mais Que vocês imaginarem aí Que a gente deixou o link aí na descrição E não perca tempo em fazer parte da família mesmo, fechou? Então é isso aí, sem muito delongas Bora lá Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso, existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego pensativo, quer que roda Acho que todo lado errado Mas não posso falar sobre Ver uma criança sofrendo Rasco se este mundo podre Me bateu uma preguiça de agir Mas só por hoje Caso cause problemas Eu mesmo vou te caçar Seu contra o culão de bicicleta O cabelo mais Se a justiça é preguiçosa Muda conforme o lugar Se a faixa de Nicaróide Ela é um grande problema Já que pode me vencer Acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Você quer destourar? O titipo cai A justiça é preguiçosa A ra de nada faz Essa é a era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo O mar inteiro Como o Tomber retorna Essa absoluta Só se for Absolutamente mal Não busca rita E nem solvã Nem frente punk rosa Ah, eu quis de um almirante renuncia Ei, doutor, esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça muda de forma Então agora faço o que a mim certo parece Por fazão azul, pele escura e não vou agora E essa é somente a puta do esse pé Oh, ah, pelo mar Piratas vão naufragar Esse triumor Esse triumor Tá curada Tá curada Isso é a maria Isso é a maria Virão agora A minha justiça Bem preguiçosa Começo show, wow Luz para mim Certo, não é o mirar Cê não vai ter como fugir A jada de clarão Cria progressão Então me fala Você tá de cega na iluminação Agora eu vejo quem então realmente são Somos fracos por isso Chamam de fio a geração Pelo que estou nem preciso Tá usando as minhas mãos E posso não tem dinheiro em mim Nem tô nem mirando, cê não Ficava que a anomia Espada iluminada Eu só tô seguindo regras Não se atrevar, quebrá-las Oh, oh, oh Olha só quem chegou Então vamos no alto Rui como é perigoso Cê sabe que a incerteza me conoce Cê já foi ajustado em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Isso significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor que torçar Pois afinal Velocidade é força Ah, pelo mar Piratas ou não Legal Esse triumor Da cuné 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 De x Causa ao incerto Auminante Akaino Mantém a conduta Sente abafar o ar Aumenta a temperatura Se tira Mas se afunda Forma de queimadura Falha Se toca porra Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, Mago, nome O punho de Magma Eu me sinto precisadora Faio do rei dos piratas Nessa guerra deve ser má Nunca escutou que o Magma É muito mais quente do vulgo Lindo se sacrificar pelo Shemo Seu peito atravessado pela minha morte Todo mundo temer Tirei seu filho de você Vai fazer o quê? Torrindo nos estimares No fute que me controla Simplesmente morre Quem não gosta de com a Ju Então venha para a batalha Anando completamente inabitável Pankha Se avalece o lado certo O lado absoluto A era dos piratas Seria o fim do mundo Você é gente Que está prestes a chegar uma guerra Que irá defender tudo Toma 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 Eu nem cheguei nessa parte aí Que o Ace morre, entendeu? E eu quero ver, eu não sabia que Esse almirante aí que mata o Ace Fala pro Barba Branca Tipo assim, e aí eu matei o seu filho O que você vai fazer? Tá ligado? Mano, na moral, se eu fosse o Barba Branca Escutasse uma coisa dessa, mano Eu acho que eu ia desmontar ele inteira Coisa boa, não tem pra mim Mano, que poda, velho Que o Ace morria, eu já sabia Porque a gente já viu várias e várias outras músicas Spoiler em outras músicas Mas Tem essa fala no final que ele fala Pro Barba Branca, mano, eu matei seu filho Simples, matei O que você vai fazer? Nossa senhora Isso aí é um lugar do Barba Branca Foda-se Mas o cara vai fazer alguma coisa E tem muita coisa pra acontecer, gente E a gente tá meio por fora ainda Porque não chegamos ainda nesse episódio Eu não tô muito por fora não, na verdade eu comentei Tanto spoiler, tanto spoiler Que eu quase já assisti o filme O filme não, o anime Só de tanto spoiler Que a gente tomou sobre rap Relacionado aos rap Tipo, foi tanto spoiler dali Tanto spoiler daqui Se juntar tudo Eu acho que eu já sei o que vai acontecer No anime inteiro, bem dizendo Entendeu? Eu sei sobre o Kaido Sobre a Barba Branca A Barba Negra Ah, mano, eu sei muito spoiler Eu devido só os raps Entendeu? E agora que eu tô no episódio 130 Então, mano É isso aí, galera Fora isso, o som ficou incrível Ficou muito bom a participação do Marquinhos Grande rap A gente curtiu muito Ficou uma coisa diferenciada E eles contam um pouquinho Sobre cada Personagens aí Sobre cada almirantes E o que você achou? O som ficou podre E se vocês gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa os comentários Pra gente saber Pensa aí, mano Cara, vem fazer parte da tropa Você também, mano Ó, vem fazer parte da família Vai lá no Discord Vamos trocar uma ideia Vamos jogar junto Tudo isso em live Entendeu? Fazer parte da tropa de verdade Entendeu? E, mano Tamo aí com novos projetos aí Entendeu? A gente não lançou ainda Mas se inscreve aqui Nos outros canais Pra vocês ficarem por dentro de tudo Entendeu? E, mano Vamos fazer parte da família aí Viver o nosso dia a dia Que vai ter Canal de vlog Entendeu? Tem o canal só do Vagab Que vocês vão estar lá jogando Com ele Que a dama não é muito de jogo Então você vai estar jogando comigo Vai ter... Mano Isso é só diversão Com vocês, fechou? Então é isso aí E muito obrigado Pelos 16k Cara A gente tá muito, muito grato Muito agradecido A gente vai postar lá no Insta Lá também Agradecimento a todos vocês Se vocês não seguem a gente no Insta Link aqui na descrição Fechou? Então é isso aí Muito, muito, muito obrigado Por todos vocês E, mano Pra quem chegou até aqui Só foi os bravos, tá ligado? Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Em céu Almirante, Rakaino Mantém a conduta Sente abafar o ar Aumenta a temperatura Sentir a mais profunda Forma de queimadura Falhar E toca porra Justiça e absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, margo Tchau, tchau.